O que me revolta, que eu tenho que confessar, é essa desigualdade que tem entre homem e mulher. O engraçado é que o homem pode casar, pode ser mulherengo, galinha, quando ele quiser, né? Agora, a mulher não pode ter esses direitos iguais. Alô, a gente está no século XXI, eu acho que a mulher não precisa aos 30 anos, estar casada, estar com filho, entendeu? Hoje em dia, eu acho que o mundo já passou. Eu acho que a gente tem direitos iguais, a gente tem o direito de trabalhar, de lutar, e ir atrás dos nossos sonhos. Então, é esse o segredo que eu quero compartilhar com vocês. Que é isso, é a luta, a luta da igualdade entre homem e mulher. Tanto em relacionamento, tanto em conquistas, tanto em trabalhos.